Provinho de Genia, grano, fechouro, vejo-vos na História da Manchira. Vai a viajar. Lá vai o mar da palha, o Cacilheiro, Cabo de Boival de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, montijo e mais barreiro, Pouco tejo, pouco tejo e muita mar. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas, o mar dos peitores do Cacilheiro. Leva namorados, baros, soldados e trabalhadores, e deu-me de pés, crescerá jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no tejo por uma criança. Nunca a rainha verde, como elas foram. Lá vai o Cacilheiro, o Tejo à solta. E o povo de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tirar um bilhete de ida e volta. A alfama, a madrador, a barro alto, do canto lá num barco de brincar. E metade de Lisboa à espera do asfalto, e já abre a cidade a navegar. Leva namorados, baros, soldados e trabalhadores, e parto de um cais que cheira a jornais, brancos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no tejo por uma criança. e numas de lança. E numas de lança. Se um dia o cacereiro for embora Fica mais triste o coração da água E o povo de Lisboa dirá Como quem se chora Protege, protege muita mágoa E o povo de Lisboa dirá Como quem se chora E o povo de Lisboa dirá E o povo de Lisboa dirá A o povo de Lisboa dirá A o povo de Lisboa dirá Como quem se chora Até a próxima